No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Tchutchuco, você já vai tarde Você já poderia ter ido há muito tempo Você já me encheu as paciências demais Passou a mão na minha careca Falou, nossa, você tem outro chapilhãozinho A minha mãe naquele dia me falou Tchutchuco, como imundo você é Falei, será que eu não tomei banho, minha mamãezinha querida? Eu tomei banho a semana passada, mas minha roupa não tá fedida Ai, gente, que gostoso, né? Acho que a palavra mais suave já dita na alface dessa terra É a palavra mamãe Mãe Ou pelo menos a palavra mais pronunciada Porque, olha, vou falar pra você Essa palavra, ela é dita muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas O macarrão tá pronto Tô com fome Mamãe, vem pra meu bumbu Mamãe, tô com frio Mamãe, me dá um beijo de boa noite Mamãe, me conta uma historinha Mamãe, me leva no parquinho Mamãe, me leva pra passear Mamãe, me leva na casa da vovó Mamãe, eu quero isso Mamãe, quero um doce Mamãe, faz um bolo Mamãe, compra um presente Mamãe, eu quero um cinema Mamãe, me leva no teatro Mamãe, me leva pra ver o palhaço Tchutchuco Mamãe, eu quero isso Mamãe, eu quero aquilo Mamãe E as mamães, elas têm o maior coração do mundo, realmente Elas são umas figuras É difícil até de dizer Até de descrever como essa figura da mamãe É uma figura tão maravilhosa Tão magnífica e extraordinária Porque ela faz tudo Pelo filho Pela filha Faz tudo pela casa É dedicada Tô falando assim na grande maioria das vezes Ao marido, à casa, aos filhos E por isso é tão doce Essa palavra É tão incrível E é claro Eu não poderia deixar de fazer a minha homenagem A você, mamãe Nesse dia tão especial E essa animação que eu separei hoje Ela tem uma mensagem Muito forte Eu espero que vocês gostem Acompanhe aí a animação Daqui a pouquinho eu volto Pra gente conversar mais Tchau 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 Nick! Nick! No, Mom! Don't give it up! But I want to. For you. And you all saw the. All I knew about you was going back. But she had the impact in her. But I had the vibe that she sop eta. She's super honest, It's my favorite kind hero. mágica que tinha ali era a mamãe. Ela tinha a varinha dela especial e estava guardada. Por quê? Porque a magia da vida dela era menos importante do que a magia da filha, do marido e da casa. Então ela se privava das magias dela, das maravilhas que ela poderia viver para ver a felicidade dos outros. Eu achei tão linda essa história que eu falei, não, vou colocar essa história no dia das mamães para as pessoas, para que reflitam e curtam e possam abraçar a sua mamãe com muito carinho e muito amor, realmente, gostarão, dar aquele beijo especial e falar, mamãe, eu te amo. É isso, pessoal, acho que eu não tenho muito mais para falar, porque a mamãe com o seu coração, com o seu olhar, com o seu carinho, com o seu beijo, com o seu afago, com o seu afeto, diz muito mais do que todas as palavras do mundo. Então que você consiga curtir esse dia com a sua mamãe, com muito, muito amor, muitos beijos, muito carinho, muita paz, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa um curtir para fortalecer o canal. Se inscreva também, porque, gente, eu tenho que subir esse canal, pessoal. Vamos lá, dá uma força aí, aperta esse botão inscrever-se. É, dá uma força aí para o Tiu Tiu, que eu estou me dedicando bastante aqui a fazer esses vídeos para vocês com muito amor e carinho também, tá bom? Então, ativa o sininho das notificações, porque daí quando eu postar um vídeo, você já fica sabendo. E é isso, galera, muito, muito, muito obrigado, muita gratidão, muitas bênçãos em sua vida, um grande beijo, um forte abraço, fique com Deus, fique em paz, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Até já, gente, feliz dia das mãos! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho